Vamos então passar para alguém que hoje vai ter memórias muito boas deste jogo, a Inês. Inês, parabéns antes de mais, é um momento muito importante. O que é que sentes após esta estreia? Sinto realizada, fui três anos a trabalhar para isto, chegar aqui e jogar. O meu maior objetivo foi este e já está concretizado, agora é sempre a subir. Ao momento da tua assinatura do contrato profissional dizias que este era um dos maiores sonhos, quando chegar à equipa principal, estriar-te e poder jogar ao pé destas grandes jogadoras. Neste momento, se sentes aí, já conseguiste parar e pensar que foi mesmo um sonho realizado? Claro que sim. Há uns anos atrás viajo na televisão, são referência e hoje consigo jogar na Liga BPI ao lado delas e estou bastante feliz. A Sona, a místora mandou-te aquecer, o que é que pensaste ali naqueles momentos? Estavas a olhar ali para o canto do olho para ver se ela te chamava sempre? Estava bastante ansiosa por entrar e fazer o meu trabalho, mas acho que desempenha bem o papel, substituí a Raquel e acho que o mais importante nisto tudo foi os três pontos que trouxemos para a nossa pele. Hoje foi um jogo difícil e tu que viste muito também nesta partida, a equipa da Manhã tinha um bloco muito baixo, muitas jogadoras a defender, foi preciso muita paciência para chegarem ao golo e que golo é aquele da Rita? Desde o primeiro minuto que andámos à procura do golo e acho que com paciência conseguimos chegar lá. Foi um jogo bastante competitivo, elas são jovens, são da minha idade, mas acho que tem muita qualidade e nós conseguimos somar os três pontos. Inés, este é um jogo que vais certamente recordar para sempre? Vou recordar para sempre, é um jogo que desejava há bastante tempo, desde o primeiro momento que chegou o Sporting e acho que hoje estou imensamente feliz. É o primeiro de muitos? É o primeiro de muitos, espero eu. É isso que se espera. Inés, parabéns novamente e muito obrigado por esta análise aqui, Inés Gonçalves, aqui a estrear-se de Leão ao Peito pela equipa principal. Foram várias épocas a trabalhar para este objetivo e acima de tudo de Leão ao Peito aqui a mostrar-se, quer na equipa B, também quer na equipa de juniors, sempre foi uma das jogadoras em evidência e a ter aqui o destaque merecido com essa estreia que aconteceu logo com a responsabilidade extra de substituir Raquel Fernandes nesta partida. A Raquel hoje, que é a melhor marcadora da equipa leonina, mas que não marcou, ficou em branco. marcaram também na equipa do Sporting durante esta partida, Rito Fontemelha e também André Jacinto.